Olá galerinha da OBR, Olimpíadas Brasileira de Robótica. Estamos aqui mais uma vez resolvendo as questões de prova da OBR. Prova de 2019 nível 0. Questão 2. O quarto de Pedro e decorado com quadros de seus robôs favoritos, ele gosta muito de robótica e dos mascotes da OBR. Qual o total de partes do corpo dos robôs nos quadros abaixo? Alternativa. A. Cinco braços, três bocas e seis pernas. Alternativa. B. Quatro olhos, três bocas e seis antenas. Alternativa. C. Seis braços, três cabeças, quatro olhos e dois bocas. Alternativa. D. Três bocas, seis olhos, quatro braços e dois antenas. Alternativa. E. Três bocas, seis olhos, seis braços e quatro antenas. Sendo a alternativa correta a letra. E. Assista a outras soluções em nosso canal do Youtube. Seu filho, brilhe na OBR. Acesse nosso, curso preparatório. Link, na descrição. www.prt.de.br www.youtube.com.br www.rdeoeneobrasil Hasta la vista.